Música Baliza com 58 pontos, Forrestal de Lauro de Freitas Tem algum representante da Forrestal? Ok Baliza masculino com 49.7, Funesk de Kamaçari Mó com 29.3, Funesk de Kamaçari Música Cartel Com 58.8, Funesk de Kamaçari Música Cartel 2, isso, Cartel é 2 Pelotão Cívico Com 49 pontos, Forrestal de Lauro de Freitas Pelotão Cívico Cartel, Forrestal Cartel, Forrestal Pelotão Cívico Com 48.9, Funesk de Kamaçari Comparação Musical Em terceiro lugar Conduzidos em 82 Forrestal de Lauro de Freitas Em segundo lugar Com 324.2, Somup de Salvador Em primeiro lugar Com 330.2, Somesk de Kamaçari Com 330.2, Somesk de Kamaçari Resultado agora da banda marcial Acesso Com 119.9, Funesk de São Sebastião Baliza Baliza Com 30 pontos Panchaque Baliza Baliza masculino Com 49.7, Banchaque Baliza masculino Banchaque Baliza masculino Mar którą Baliza masculino Baliza masculino Baliza masculino Com 59.1, Banjaque Baliza masculino Falou Cartel, com 59 pontos, tradicional de Alagoinhas. Cartel tradicional de Alagoinhas. Ai, moto que vai entregar. Pelotão Cívico. Pelotão Cívico, com 48.8, tradicional de Alagoinhas. É muito recurso, meu Deus. Vamos tocar, vamos tocar a gente. Sem recurso, vamos tocar a gente. Tion, por favor. Pelotão Coreio Tráfico, com 49 pontos, tradicional de Alagoinhas. Resultado da corporação musical. Pelotão Coreia. Pelotão Coreia. Pelotão Cívico. Pelotão Coreia. Pelotão Cívico. Pelotão Cívico. Pelotão Cívico. Tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, é música, é música, tem que tocar, é música, tem que tocar. Colomia, colomia, suspeita. Os recursos da tradicional e da Banjaque estão sendo analisados e estão sob júdice, ok gente? Para ficar claro. Corporação Musical, segundo lugar, com 325.7, Banjaque de São Sebastião. Em primeiro lugar, com 331.8, tradicional de Alagoinha. Manda Marcial Sênior. Hoje, falando a Marcial Sênior, hoje só esteve aqui concorrendo a Bamuka. Sendo assim, ela atingiu a pontuação máxima no evento. Por favor, Gil, representante da Bamuka, venha pegar aqui os seus troféus, por conta de você ter atingido sim a sua pontuação máxima. Atenção, galera da tradicional, dirijam-se ao ônibus. Regente, com 119.9, Bamuka. Baliza, com 50 pontos, Bamuka. Baliza masculino, com 50 pontos, Bamuka. Mó, com 29.2, Bamuka. Cartel, com 59.8, Bamuka. Pelotão Cívico, 49.3, Bamuka. Pelotão Coreográfico, com 39.6, Bamuka. E a pontuação da Corporação Musical foi 336.2. Bamuka, São Massalim. Resultado agora da Banda Marcial Show. Impacto da Bahia. Integração da Bahia em Fonaut. Galera guerreira, essa galera aí do Bombeiros, viu? Vocês já arrasaram, viu? Parabéns, viu? Eu tava aqui, mas eu tava de olho em vocês, viu? Parabéns. Obrigada pela parceria, viu? Aí, ó. Aí, ó. Vem com a parra, tá no sangue, aí, ó. É, aí é mortinha. Tá no sangue. Banda Marcial Show. Terceiro lugar, com 339.5, Fonauts de Simonsírio. Em segundo lugar, Beto Argonu, por favor, a gente leva, chega aqui ao palco. Em segundo lugar, com 353.8, Impacto da Bahia. Em primeiro lugar, com 355.6, Integração da Bahia. Com 307.8,, Impacto da Bahia. Com 253.5, inscreveram! Com 255.6, Integração da Bahia. Herodes e Inspacion da Bahia. Com 255.6, Integração da Bahia. Com 255.6, Integração da Bahia. Com 255.6, Integração da Bahia. Parabéns, Matheus. Juntou com a camisa. Parabéns pela festa que você fez aqui. Meu secretário quando me viu. Pau Jorge, que banda é essa? É sério, viu, velho? Valeu a competição. E vamos para a final, velho? Vamos fazer festa com essas verduras. Valeu a Famaus, meu amigo Celso. Cadê meu amigo Celso? Meu amigo Celso, Lidivaldo. Parabéns pelo que vocês produziram. É Simões Filho. É Simões Filho ensaiando, produzindo música. Simões Filho, a juventude viva. Simões Filho, a juventude viva. Eu vou fazer uma homenagem também. Eu vou fazer uma homenagem também, não posso esquecer nesse momento, é um sábado. Eu estou muito feliz com as reuniões que estão acontecendo nessa equipe de Simões Filho. Com a atenção que está sendo dada, as todas as três, a mentira não é, Celso? Tá certo, tá certo. As três. Fonfarra contemporânea. Se dão, eu já conhecia esse rapaz de grandes eventos. Eu já conhecia. E eu estou muito feliz, velho. Eu acho que Simões Filho vai ganhar muito com você na frente da cultura. Com essa equipe que você formou. O prefeito Dinho fez uma declaração de manhã, apoiando todas as confortas. Ele vai abraçar, eu acredito, e o sucesso nessa administração. Eu tenho que falar, eu tenho que me desabafar. Obrigado por essa Olimpíada do São João Jardim. Eu sinto assim. Valeu, Jardim. Oi. Tu é campeão, 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 tu é campeão. Ó, pessoal, veja bem. Eu gostaria de parabenizar a integração da Bahia, né, pelo mais um título, merecido. E assim, ó, eu gostaria de parabenizar especialmente aos meus cintureiros. E assim, ó, foi lá, você está na final e vai buscar o Dinho. Resultado de Fanfarra Show, Fanjoukima, Fonsime e Bama. Vanguarda, regente, com 119.7, Bama de Amélia Rodrigues. Representante da Bama, por favor. Regente, Lidivaldo. Mau. Com 29.1, Bama de Amélia Rodrigues. Cartel, com 59.5, Bama de Amélia Rodrigues. Pelotão Cívico, 48.5, Bama de Amélia Rodrigues. Pelotão Careu Gráfico, com 49.5, Fonsime de São Francisco do Conde. Algum representante da Fonsime. Pelotão Coreu Gráfico, Fonsime. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 477.9, Fanjoukima de Alagoinha. Representante da Fanjoukima, Robert chegando. Em terceiro lugar, com 501.9, Bama de Amélia Rodrigues. E em primeiro lugar, com 502.3, Fonsime de São Francisco do Conde. Gostaríamos de agradecer a todos aqui, presentes, nesse maravilhoso evento. Os componentes da Bama, dirijam-se ao ônibus. Gostaríamos de agradecer a parceria, o companharismo de todos vocês, de todos que colaboraram, direta ou indiretamente, para que esse evento acontecesse. O prefeito Simonsini está de parabéns. Todo o seu secretariado, secretário, você achou, agora a mota é menor. Tá bom? Gente, obrigada, boa sorte. O ano que vem estamos juntos e misturados. E não esqueçam, dia 10 de dezembro, a grande final, na cidade de Conceição da Feira. E quando tiver algum evento aqui, meu secretário, me contrate, Deus encantar, né? Mota, com certeza, tá bom? Um abraço, galera! Mota, com certeza, tá bom?